Quero ter você aqui, quero ser sua louca inspiração Te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar Foi um jeito especial que fascinou meu coração Foi sensacional com a magia do amor E depois disso mulher, você me deixou Sempre quando eu te avistava o coração, pode crer Ele disparava como um raio de luz Os meus olhos brilhavam quando pensava em ti A saudade apertava Quero ter você aqui, quero ser sua louca inspiração Te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar O seu sorriso me ilumina Sua boca é uma fonte de prazer Não adianta esconder, todos já sabem o que Por isso eu digo mulher, eu só quero você Eu pensei que com a distância, o meu amor por você acabaria Mas eu me enganei, a cada dia que passa a minha vida Mulher é um conto de fada Quero ter você aqui, quero ser sua louca inspiração Te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar Foi um jeito especial que fascinou meu coração Foi sensacional com a magia do amor E depois disso mulher, você me deixou Sempre quando eu te avistava O coração, pode crer, ele disparava Como um raio de luz Os meus olhos brilhavam quando eu pensava em ti A saudade apertava Quero ter você aqui, quero ser sua louca inspiração Te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar O seu sorriso me ilumina Sua boca é uma fonte de prazer Não adianta esconder, todos já sabem o que Por isso eu digo mulher, eu só quero você Eu pensei que com a distância, o meu amor por você acabaria Mas eu me enganei, a cada dia que passa A minha vida mulher, é um conto de fada Quero ter você aqui, quero ser sua louca inspiração Te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar Quero ter você aqui, quero ser sua louca inspiração Te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar De te amar pra valer, como nas ondas do mar Ou no silêncio da noite, eu vou te encontrar Eu vou te encontrar